Estúdio salve, salve da BL, salve o J E ela voa como eu, me beija a noite inteira Me pedir amor, muito bom amor Tá só de outubro de te ter nos meus braços E falando nisso aqui abraça, até disfarça Porque eu morro de amor com você mulher E falando nisso que mulher, tá pra casar Enquanto nós vai formar, espanquei a lua Começa a brilhar e dá pra disfarçar Começa a te beijar a lua, refletir no seu olhar No seu olhar e você fala que se foi Eu te peço por favor, volte pra mim O que que foi? O que que eu fiz? Então me diga, então por que você se foi? Então falou pra mim, então por que você se foi? Eu sei que nem mais foi Correi, mas vou estar depois Talvez, você foi quem, você se foi? A vida pode seguir Eu sei, a vida pode seguir Eu sei É, é, é A vida pode seguir Eu sei Salve Sow o Jota Semônia Jota E o 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 É lembrar a vergonha, é a mulher que estou de salvo.